Música Bolsa Família de Agosto Finalmente saiu o calendário com todos os detalhes, dias que vocês irão receber, valores que vocês irão receber neste mês de agosto E também o Valigás, é meu caro amigo e minha queridíssima amiga Neste vídeo nós vamos verificar todos esses detalhes Então assistam o vídeo até o final Se você é novo ou nova se inscreve em nosso canal Ativa o sininho de notificações Compartilha com todo mundo que vocês conhecem E esmaga aí o dedo no like pra dar aquela moral ao nosso canal Esse aí é o nosso Instagram, vem fazer parte da nossa família As outras redes sociais na descrição do vídeo E vamos para o que interessa Porque se você quer saber qual o calendário do Bolsa Família deste mês de agosto Quando que você vai receber? Qual o valor que você vai receber? Valigás, você está no canal certo Então assistam até o final Sem mais enrolação, vamos ao que interessa Pois é, Bolsa Família do mês de agosto Vamos adentrar agora um novo mês com novos pagamentos Para novas pessoas, para as pessoas que já vinham recebendo Com alguns novos valores É isso mesmo que vocês estão escutando Tem pessoas que irão receber Bolsa Família, Valigás, 13º do Bolsa Família Dentre outros valores que agregam aí o pagamento do Bolsa Família Ok? E para quem não sabe ainda Muitas pessoas já estão entrando em contato Com o Ministério do Desenvolvimento Social Por meio desses aí que vocês estão vendo Temos telefone, temos o WhatsApp aí do MDS Que é esse número, não é outro É esse número aí Onde você pode entrar em contato e verificar Se você já está liberado para o mês de agosto Se já está liberado para o mês de setembro É meu caro amigo Agora lembrando Se você olhou lá e ainda não apareceu liberado Fica tranquilo, fica tranquila que isso é normal Algumas pessoas estão ligando Já estão tendo a informação de liberado Outras pessoas ainda permanecem o mês de julho Fica tranquilo, certo? Vou dar aqui alguns exemplos Olha aí o primeiro exemplo dessa nossa amiga Que entrou em contato lá com o MDS E diz aí Em relação ao mês de agosto Informamos que seu benefício está liberado Isso indica que o benefício está disponível E a família poderá sacar a partir do dia 30 de 8 de 2024 O valor de R$950 Pois é, então para essa nossa amiga Está lá filé lindão liberado para ela Olha aí esse outro exemplo Essa outra nossa amiga que eu já trouxe para vocês Ela entrou em contato Foi informada Como vocês podem ver nesse primeiro quadradinho aí acima Que o benefício dela estaria liberado A partir do dia 21 de agosto de 2024 O mês, claro, referente ao mês de agosto No valor de R$1.200 E ela foi além Ela foi aí sagaz, vamos dizer assim Ela perguntou lá, olha E o mês de setembro? Porque eu vi lá no canal do Jefinho É, vocês viram lá no canal do Jefinho Que para algumas pessoas já está mostrando também o mês de setembro E olha aí abaixo Vejam só Informamos que seu benefício está liberado Isso indica que o benefício está disponível E a família poderá sacar a partir do dia 19 de setembro O valor também de R$1.200 Agora eu sei que vocês vão me perguntar Jefferson, mas eu posso confiar nessa liberação de setembro? Eu aconselho você não confiar Por quê? Porque todos os meses nós temos o quê? Atualizações cadastrais Todos os meses o governo pega ali os dados do CRAS Então meu caro amigo e minha queridíssima amiga Não conta com o valor de setembro não Com a liberação de setembro não A princípio Só conte ali com o de agosto Ok? Até porque o CRAS já enviou os dados para o Ministério do Desenvolvimento Social E o Ministério do Desenvolvimento Social Já tem ali a lista dos possíveis beneficiários Do Bolsa Família para o mês de agosto Entendido? Tranquilo? Jefferson, mas eu quero saber do calendário de pagamentos Óbvio que eu vou trazer para vocês E daquele jeitinho que eu sempre faço Bem organizado com os dias que cada um de vocês irão receber Certo? Então olha ele aí ao lado Calendário do Bolsa Família deste mês de agosto Presta atenção Vocês com o final do NIS número 1 Irão receber no dia 19 O dia 19 cai em uma segunda-feira Mas nós já sabemos Que aqueles beneficiários do Bolsa Família Que recebem na segunda O dinheiro cai quando? Cai no sábado É, por isso que eu coloquei aí Dia 19 NIS 1 Segunda Barrinha Sábado Vale lembrar também Que aquelas cidades Que decretarem o estado de calamidade pública Ali lá para o dia 15 Eu já tenho essa lista das cidades Eu vou passar para vocês Essa lista das cidades que terão a antecipação Para que vocês já tenham ali uma noção De quem irá receber antecipadamente Então Final do NIS número 1 E aquelas famílias que moram nas cidades Que decretaram o estado de calamidade pública Irão receber todo mundo no dia No dia 19 de agosto NIS 1 E aquelas cidades Que estão em estado de calamidade pública Do NIS 1 ao NIS 0 Irão receber também no dia 19 Na segunda Mas o dinheiro cai no sábado Eu vou dar um esclarecimento aqui Vocês do Rio Grande do Sul Até dezembro Terá antecipação Ok? É meu caro amigo E vamos lá Se você não mora na cidade Que decretou o estado de calamidade pública Segue o calendário aí normal Final do NIS número 2 Dia 20 Terça-feira Final do NIS número 3 Dia 21 Em uma quarta Final do NIS número 4 Dia 22 Em uma quinta Final do NIS número 5 Dia 23 Em uma sexta Final do NIS número 6 Olha aí O pagamento dia 26 Em uma segunda Mas o dinheiro cai no sábado Final do NIS número 1 E final do NIS número 6 O dinheiro está previsto Para cair em uma segunda Mas vai cair no sábado Para aquelas pessoas Que tem o caixa tem Final do NIS número 7 Dia 27 Terça Final do NIS número 8 Dia 28 Quarta Final do NIS número 9 Dia 29 Quinta E final do NIS número 0 Dia 30 Sexta-feira Esse aí É o calendário Oficial Do Bolsa Família Deste mês De agosto Tranquilo? Beleza? Jefferson E qual será o valor Que nós Que somos beneficiários Do Bolsa Família Vamos receber Neste mês de agosto Porque eu vi Em tal matéria Eu vi Em tal site Eu vi alguns canais aí Dizendo que seria Oitocentos reais Para todo mundo Que seriam setecentos Que seriam novecentos É, até mesmo Mil e duzentos reais Já estão inventando Esse valor aí Não é? Mas o valor Do Bolsa Família Permanece O mesmo valor Seiscentos reais É Mais aqueles adicionais E óbvio Olha só Essa figurinha aí Que vocês estão vendo Diz lá Valor mínimo Do Bolsa Família Seiscentos reais E quais são os benefícios Que agregam Ao Bolsa Família Vamos lá Primeiro deles É o benefício De renda De cidadania É o benefício Que o governo federal Vai pagar Cento e quarenta e dois reais Por pessoa Jefferson Quem mora sozinho Seiscentos O governo paga Cento e quarenta e dois E faz a complementação Para que todo mundo Receba seiscentos Aquela família Que tem cinco Ou mais beneficiários Aí vale salientar Que é mais vantajoso Para ela Fazer a soma Cento e quarenta e dois Vezes a quantidade De pessoas Que moram lá Com ela Que está no mesmo cadastro E para aquelas pessoas Que moram sozinhas Para aquelas pessoas Que só são duas São três Ou são quatro Não fiquem preocupadas Porque o governo Porque o governo Ele paga cento e quarenta e dois Por pessoa Mas aí nós já temos Esse segundo benefício Que é o benefício Complementar Pago Caso o benefício Da renda de cidadania Não seja o suficiente Para alcançar Os seiscentos reais Temos também Temos também o benefício Primeira infância Esse terceiro aí Que é o adicional De cento e cinquenta reais Para crianças De zero Até seis anos De idade Ok? E temos também O benefício Variável Que é o valor De cinquenta reais Por crianças E adolescentes De sete Até dezoito anos Incompletos Temos também Cinquenta reais Para as gestantes E para as nutrizes Gestantes Aquelas mulheres Que estão grávidas É isso mesmo E as nutrizes Aquelas mulheres Que estão amamentando A criança É pessoal Então Esses aí São os valores Agregados A o Bolsa Família Tá? Então No mínimo Seiscentos Se a sua família Tem ali Criança De zero A seis Cento e cinquenta Por cada criança Se tem ali Crianças e jovens De seis De sete A dezoito anos Incompletos Mais cinquenta reais Então é apenas Esses valores aí Pessoal Se vocês verificarem Ah o site Disse que era Mil e duzentos Mentira Ah o site Disse que era Oitocentos Mentira Ah uma tal De contadora Falou que era Oitocentos Mentira também Isso é Mentira Valor mínimo Seiscentos reais Vocês sabem Que eu prezo Pela verdade E quem nos segue Sabe Sabe sempre a verdade Ok Tranquilo Agora outro ponto Importantíssimo Para quem não sabe Neste mês de agosto Nós teremos o que O vale gás É O vale gás Foi pago lá no mês de junho Em julho Não foi pago Agora no mês de agosto Ele será pago Jefferson Já tem uma noção Do valor do vale gás Temos mais ou menos Uma noção Olha aí Diretamente do site Da Petrobras O que diz aí O valor médio Do botijão de gás Cento e três reais E oitenta e seis centavos Então A princípio Eles sempre O governo sempre Arredonda esse valor Se eles arredondarem Esse valor Esse valor Vai para Cento e quatro reais No mês de junho Foi pago um valor De cento e dois Neste mês de julho De acordo com Esse levantamento Prévio aí Da média Do botijão de gás Ele vai ficar Em cento e quatro reais Pode mudar? Pode mudar Esse balancete aí Esse valor médio Que a Petrobras Publicou É neste momento Que eu estou gravando Esse vídeo Para vocês Ok? Então Ele pode Manter os cento e quatro Ele pode diminuir Como ele ainda pode Aumentar Quando tivermos ali Lá no dia dez Mais ou menos Nós vamos trazer Esse valor atualizado Para todos vocês Entendido? Jefferson E quem vai receber O vale gás? Segundo o governo federal As mesmas pessoas Que já receberam O vale gás No mês de junho Se você é beneficiário Da Bolsa Família Recebeu o vale gás Em junho Tudo indica Que você vai receber Agora também No mês de agosto Certo? Jefferson Eu não recebo Vale gás Como que eu faço Para receber Esse vale gás? Pessoal Não tem o que você fazer O próprio Ministério Do Desenvolvimento Social É quem faz Essa escolha Agora Tem alguns requisitos Para ter prioridade Para receber o vale gás Quais são esses requisitos? Você tem uma família Numerosa Cadastrada No seu cadastro único Uma grande quantidade De pessoas No mesmo cadastro único Que o seu E também Aquelas pessoas Aquelas famílias Que estão em situação De extrema pobreza Vamos dizer assim Nós sabemos Que isso não funciona Muito bem Porque tem pessoas Que moram sozinhas Que recebem aí O vale gás Tem pessoas com Tem famílias com Duas, três Que recebem o vale gás Tem famílias com Oito pessoas Que não recebem o vale gás Se você recebe o vale gás Coloque aqui também Nos comentários Certo? E por fim Para nós finalizarmos Outro valor Que será agregado Ao Bolsa Família Será O décimo terceiro Do estado De Pernambuco Tá? Você que mora No estado De Pernambuco Vocês terão sim O pagamento Do décimo terceiro Neste mês de agosto O valor de cento e cinquenta reais Será depositado Também pra você Na mesma data Que você recebe O seu Bolsa Família Se você é final Do NIS número um Está previsto Você receber No dia dezenove Ok? Pronto O dinheiro vai cair Na sua conta Sem nenhum problema No dia dezenove Jefferson O número do meu NIS É o número cinco Então está previsto Pra cair no dia vinte e três Em uma sexta-feira De acordo com o calendário De pagamentos Que eu trouxe pra vocês Mas Apenas para o estado De Pernambuco E detalhe No ano passado Um milhão e seiscentas mil pessoas Receberam o décimo terceiro Segundo as informações Neste ano de dois mil e vinte e quatro Vai diminuir aí Seiscentas mil pessoas Aproximadamente Novecentas e poucas mil famílias Irão receber O décimo terceiro Do Bolsa Família É Estão cortando tudo Sendo bem sincero Aqui com vocês E aí Qual a sua opinião? Qual o dia que você vai receber? Você vai receber o Vale Gás? Coloca aqui os detalhes Pra nós Verificarmos Quando que você vai receber Se você vai receber o Vale Gás Se você é de Pernambuco Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Se inscreve em nosso canal Ativa o sininho de notificações E isso se você Quiser se manter informado Com as melhores informações Ok? Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu Falou e fui Tchau 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 Tchau